Oi, aqui é o Rodrigo Virela e hoje eu preparei um vídeo com 15 livros para ler em um dia. A escolha dos livros foi baseada na maneira mais óbvia possível, ou seja, nos livros que eu mesmo li em um dia, seja por ser um livro pequeno ou seja por eu ter gostado muito da leitura e não ter conseguido parar de ler. Como eu não vou simplesmente mostrar os livros, mas vou tentar fazer uma mini resenha de cada um deles aqui, é bem provável que esse vídeo fique um pouco maior que o habitual. Bom, vamos lá então. O primeiro livro que eu vou indicar se chama Pauana, do Leclésio, que foi publicado pela editora Cossack Naif. Esse livro é um conto que fala sobre a questão da caça às baleias. Existe um local lendário na Califórnia onde as baleias retornam para ter os seus filhotes e as baleias mais velhas retornam para morrer. Num certo momento, o capitão Charles Melville, que é, por sinal, uma clara inspiração, com o nome do autor do Mob Dick, o Herman Melville, esse capitão resolve sair para procurar esse refúgio das baleias. Junto dele vai um jovem chamado John, que é um marinheiro de primeira viagem. O livro todo é narrado por esses dois personagens, pelo John e pelo Charles Melville. Esse é um conto que nos mostra como um homem é capaz de ser destrutivo, sabe? Seja com os animais, seja com os da sua própria espécie. O segundo livro se chama A Vida Privada das Árvores, do chileno Alejandro Zambra, nesse livro que foi publicado também pela antiga editora Cossack Naif. Nesse livro temos a história do Julián. Ele está aguardando a chegada da sua esposa, Verônica, enquanto cuida da filha dela, uma menina chamada Daniela. Enquanto ele aguarda Verônica chegar, ele fica também lembrando de vários momentos do seu passado, na mesma medida que fica imaginando o futuro. A Vida Privada das Árvores é um livro bastante envolvente que aparenta ser simples, apesar de que toca em temas bem complexos. Ele fala, por exemplo, sobre o poder que a imaginação e a memória tem na hora de compor aquilo que entendemos como realidade. O terceiro livro é O Chamado Selvagem, um dos principais livros do Jack London, nessa edição aqui que foi publicado pela editora Edra. O Chamado Selvagem é um livro que fala sobre a aventura de um cachorro São Bernardo, chamado Buck, na época da Corrida do Ouro. O Bucky vivia numa casa confortável na Califórnia, até ser sequestrado e levado para o Alasca com o objetivo de se tornar um cachorro de trenó. O contato contínuo com a natureza faz com que o Bucky vá se tornando cada vez mais selvagem, deixando o seu lado primitivo falar cada vez mais alto. É um livro bem legal, um clássico muito bonito. Eu já fiz, inclusive, resenha dele aqui no canal, e eu vou deixar o link aqui na descrição. O quarto livro é O Conto de Natal, do Charles Dickens. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição mais antiga, da Edi Ouro. Esse é muito provavelmente o livro mais famoso do Charles Dickens. Ele já foi adaptado para várias coisas. Já foi adaptado para cinema, para teatro, para quadrinhos e por aí vai. Basicamente, esse livro conta a história do velho Sr. Scrooge, um senhor bastante insensível com o problema dos outros. Na solidão da sua casa, quase chegando no dia de Natal, o Sr. Scrooge vai receber a visita de alguns fantasmas, que vão meio que abrir os olhos dele para a forma mesquinha como ele estava vivendo. Esse é um livro que fala bastante sobre desigualdade, mas também fala sobre redenção, sobre se arrepender e tentar se redimir. O quinto livro se chama Damien, do escritor alemão e Nobel de Literatura Hermann Hesse. Esse é, sinceramente, um dos melhores livros que eu já li. O livro tem dois personagens centrais, que são dois jovens, né? Um chamado Emile Sinclair e o outro chamado Max Damien. Ambos se conhecem na escola e formam uma relação que lembra um pouco uma relação entre um aprendiz e um mestre, sendo que o aprendiz seria o Sinclair e o mestre seria o Damien. Esse é um livro que fala muito sobre autoconhecimento, mas principalmente também sobre a importância de questionar o mundo, né? De não aceitar tudo como pronto e esclarecido. É praticamente impossível explicar esse livro aqui rápido agora, né? Mas uma das resenhas mais antigas desse humilde canal literário é sobre esse livro, sobre o Damien. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser ver. O sexto livro se chama As Intermitências da Morte, do José Saramago e publicado pela Companhia das Letras. Esse não é necessariamente aquele livro super curto, né? Daquele livro que você acaba num piscar de olhos. Mas é um livro tão legal que dá sim pra acabar em um dia. Esse livro fala sobre quando a morte, num determinado momento e numa determinada região, resolveu simplesmente parar de trabalhar. Ou seja, ninguém mais morria e tudo se tornou um caos. Nesse livro você consegue perceber muito claramente como a morte é um fator fundamental pra manutenção do funcionamento de toda a sociedade. É realmente um livro que eu não consegui parar de ler, de tão fascinante que ele é. O sétimo livro é um conto do escritor japonês Haruki Murakami chamado Sono, que foi publicado nessa edição em capa dura e com ilustrações pela editora Alfaguara. Esse conto é sobre uma mulher que, na sua vida quase perfeita, sem grandes problemas, nota que num certo momento simplesmente não consegue mais dormir. Ou seja, a sensação de ter sono pra ela simplesmente não existia mais. Só que o interessante é que o fato dela ficar acordada o tempo todo e refletindo sobre as coisas o tempo todo faz com que ela comece a perceber que a sua vida não é esse paraíso todo. Toda a questão do surreal e de coisas sem sentido aparecem bastante nesse livro, o que é uma coisa muito comum, né, pra quem já conhece, os livros do Murakami. Tem resenha desse livro também no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser assistir depois. O oitavo livro se chama Carmilla, do escritor irlandês Sheridan Le Fan, que foi publicado pela editora Edra. Esse livro, Carmilla, é um clássico da literatura de vampiros e chegou inclusive a inspirar o próprio Bram Stoker na composição do seu livro Drácula. Eu já fiz uma resenha dele aqui faz um tempo e eu vou deixar o link aqui embaixo também pra quem quiser ver depois. Esse livro fala, em linhas bem gerais, sobre uma amizade entre duas meninas que passaram a morar juntas num castelo na região da Áustria. Só que uma dessas garotas tinha alguns hábitos muito estranhos, como ficar andando pelo castelo de noite, de madrugada, ou ficar, sei lá, muito tempo sem se alimentar. E essas coisas vão se esclarecendo ao longo da leitura. O nono livro é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. A minha edição é da editora LPN. Esse livro fala sobre uma estranha, uma misteriosa amizade entre o Dr. Jekyll, que é um renomado médico, e o Mr. Hyde, um certo Mr. Hyde, que é um personagem, um indivíduo um tanto quanto perverso. A história toda é narrada pelo advogado, um advogado também renomado, conhecido como Mr. Utterson, que tenta descobrir como uma amizade dessa pode ter se formado. Esse é um classicão de terror, né, que dificilmente você não ouviu falar. É um livro que fala muito sobre a questão do bem e do mal, além de ser uma obra extremamente influente. O décimo livro se chama As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, e publicado pela editora Companhia das Letras. No livro temos o Marco Polo narrando as suas viagens para o Kublai Khan. Ele fala de várias cidades fantasiosas que sempre possuem uma particularidade bem interessante. O legal desse livro é que nós, leitores, vamos conhecendo essas cidades quase como se fôssemos o próprio Kublai Khan, sabe? Meio que num exercício de imaginar algo desconhecido. O próximo livro é o Um, Dois e Já, da escritora uruguaia Inês Bortagaray e publicado pela editora Kozak Naif. Esse livro é bem simples, né? Ele fala sobre uma viagem em família narrada por uma criança, uma das crianças que viajava no banco de trás. O legal é ver como ela vai pensando quase como uma criança mesmo, né? Com vários pensamentos, um passando por cima do outro o tempo todo, tudo muito rápido. Esse é um daqueles livros que dá uma tremenda sensação de nostalgia, né? De saudade das viagens na infância. O décimo segundo livro é o Crônica de uma Morte Anunciada do escritor colombiano e Nobel de Literatura Gabriel Garcia Marques. Esse livro tem uma estrutura muito interessante, né? Porque logo de cara já recebemos a notícia que um certo Santiago Nassar será assassinado. A partir daí observamos tudo o que antecede essa morte e vamos vendo também a passividade das pessoas com relação a isso. É um livro que consegue te prender facilmente até o final, mesmo você já sabendo o que acontece nele. O décimo terceiro livro se chama Mudança, do escritor chinês Mo Yan. Esse livro é uma autobiografia um pouco ficcionalizada. Ao contar sobre a sua história, sua infância, sua adolescência, o início da vida adulta, o Mo Yan também nos mostra como a China mudou drasticamente em poucos anos. Essas mudanças vão desde a infraestrutura das cidades até o modo de viver dos chineses. É um livro muito interessante para quem gosta de história da China e já tem resenha dele, inclusive, aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ver. O décimo quarto livro se chama Viagem ao Hartz, do alemão Heinrich Heine e publicado pela editora 34. Esse livro mistura uma narrativa de viagem com os pensamentos do próprio autor sobre diversos assuntos, que, de modo geral, têm a ver com natureza ou com o comportamento das pessoas. Um aspecto interessante é que o Heine vai colocando alguns poemas no texto que auxiliam muito na compreensão das reflexões que ele estava fazendo nessa viagem. Eu acabei de fazer uma resenha desse livro. Vou deixar o link aqui embaixo também para quem quiser assistir. O décimo quinto e último livro é A Metamorfose, do Franz Kafka. A minha edição é daquela coleção de clássicos da editora Abril. Esse, que certamente é o livro mais famoso do Kafka, fala sobre um cacheiro viajante, o Gregor Sansa, que, da noite para o dia, se transformou num inseto, num inseto monstruoso. Antes, o Sansa era o sustento da família, mas, pouco a pouco, essa mesma família vai criando um grande desprezo pela criatura que ele havia se tornado. Essa obra trabalha justamente essa questão do grotesco para causar desconforto no leitor. A Metamorfose é um clássico da literatura, né? Além de ter uma leitura bastante rápida. Simplesmente não tem porquê você não ler esse livro. É isso. Esses são os 15 livros para ler um dia que eu selecionei para o vídeo de hoje. E, na verdade, esse vídeo poderia ter até mais alguns livros, né? Só que eu cortei alguns, senão realmente não ia acabar nunca. Se você gosta do conteúdo que eu publico aqui no canal e tem interesse em ajudar na manutenção dele, existem duas maneiras de fazer isso. A primeira seria efetuar qualquer pedido através dos links que eu deixo aqui na descrição, links de várias lojas virtuais, né? Tipo Amazon, Submarino, Americanas... em que basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles que o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar aqui embaixo o link de todos esses livros que eu citei aqui. A outra forma era efetuar qualquer pedido na minha loja virtual, a vilelalivros.com.br, que é uma livraria e-cebo. Eu vou deixar aqui na descrição o link dessa loja virtual para quem quiser conhecer. E aquilo, se gostou do vídeo, não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal. também se inscreve aqui embaixo e clica no sininho para receber as notificações cada vez que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Também deixa um comentário falando se você já leu algum desses livros e também compartilha esse vídeo com seus amigos através das redes sociais, principalmente aquele amigo que está sem tempo de ler e quer alguma leitura bem rápida, né? Eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!